Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A semana começa com problemas das viagens aéreas e marítimas. Dois dos principais pontos de chegada e partida de passageiros e mercadorias no Rio Grande do Sul foram fechados esta manhã por causa do forte nevoeiro. O aeroporto Salgado Filho fechou pouco antes das 7 horas. O saguão do terminal ficou cheio. Foram 49 voos com atrasos superiores a meia hora e 15 voos cancelados até a metade da manhã. Os pousos e decolagens foram suspensos às 10 para 7 e 50 minutos depois o aeroporto reabria para a chegada das aeronaves. A normalização aconteceu às 9 e meia da manhã. A forte neblina exigiu a operação por instrumentos e limitou o fluxo de aviões na pista. Na cidade do Rio Grande, o porto tem suas atividades suspensas desde as 10 horas e 30 minutos da noite do último domingo. Completam-se mais de 12 horas com manobras de entradas e saídas de navios interrompidas. São 9 navios que aguardam as melhores condições de tempo para ingressar ou deixar o porto. Segundo a praticagem da Barra, não há previsão para a retomada das atividades. A temperatura começa a subir esta semana na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia amanheceu nublado, mas as nuvens se dissipam e o sol aparece à tarde. A máxima chega a 21 graus. No Vale dos Sinos, faz um pouco mais de calor. Os termômetros alcançam a marca dos 22 graus. E no litoral norte, nebulosidade moderada, com o sol aparecendo em curtos períodos do dia. Faz mínima de 11 e máxima de 19 graus em Tramandaí. Vamos falar de saúde porque a maioria dos brasileiros tem o hábito de automedicação. E dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o fato é mais comum no inverno. Especialistas alertam para os riscos do procedimento. Mesmo com as dificuldades conhecidas, é preciso buscar orientação profissional. Inverno é sinônimo de frio. E no caso do Rio Grande do Sul, frio acompanhado de umidade. E essa é uma combinação complicada. O ar frio e a umidade irritam as vias respiratórias. O resultado é que dificilmente os gaúchos passam um inverno sem pelo menos um resfriado. Rinite. Inverno é... Inverno é... Resfriado. Tudo. Inverno bem puxado. Só gripe, dor de cabeça. A falta de acesso ao sistema público de saúde, somada à superlotação das emergências privadas, leva as pessoas à automedicação. Remédio se trata em casa mesmo, né? Por quê? Ah, porque é mais prático, né? Às vezes é... Tu marcar uma consulta, demora bastante. Daí é mais prático tu fazer em casa mesmo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que três a cada quatro brasileiros se automedicam. E este hábito é mais comum no inverno, quando aumenta a incidência de doenças como gripes, sinusites, renites, resfriados e também as bronquites. Para esses casos, os medicamentos mais usados são os analgésicos, antitérmicos e os antiinflamatórios. Nessa rede de farmácias durante o inverno, as vendas aumentam mais de 40%. Mas o farmacêutico orienta. O ideal é sempre procurar atendimento com o farmacêutico, né? Que daí ele vai ter uma segurança. Medicamentos como paracetamol, de pirona, ácido acetil salicílico, alguns chazinhos, pastilhas, que seriam para amenizar os sintomas. E caso permaneçam os sintomas, com certeza o médico deve ser procurado, né? O chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa alerta para os riscos da automedicação. A pessoa pode estar achando que está apenas com uma virose, quando na verdade está com uma pneumonia bacteriana. Nesse caso, ela está deixando de usar o tratamento específico, que é o antibiótico. E a doença pode progredir. Se você não melhorar em 24, 48 horas, persistir os sintomas, persistir febril, procure um médico, porque o tratamento pode ser necessário em casos como esse. E o prédio do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, está sendo limpo e desinfetado. As aulas estão suspensas por duas semanas para a realização do trabalho de limpeza, depois que um surto de sarna se espalhou entre os alunos. A limpeza interna nos três andares está sendo organizada. Enquanto isso, o prédio fica interditado para as aulas de cerca de 150 alunos. A universidade não divulgou quantos apresentaram os sintomas, que são coceira intensa e pequenas bolhas de água na pele. Mas o contágio está sendo considerado como surto. A sarna em humanos é transmitida pelo contato direto com um ácaro específico. Em geral, dá em locais com aglomeração de pessoas, porque o contato é de pessoa para pessoa. Ela é típica de seres humanos. Não tem nada a ver com a sarna dos animais. A transmissão é entre humanos. É muito comum, é uma doença relativamente comum. Não é questão de falta de higiene. As unidades de saúde estão fazendo busca ativa para garantir que os pais levem os filhos para a segunda dose da vacina contra a gripe. As crianças entre seis meses de vida até os nove anos de idade que tomaram a vacina da gripe pela primeira vez este ano precisam de uma segunda dose. Ela deve acontecer 30 dias depois da primeira. Só assim fica garantida a imunidade total e a proteção das crianças. As doses fracionadas são necessárias devido ao sistema imunológico dos pequenos. A criança não está bem desenvolvido ainda o sistema imunológico. Então, com isso, a gente sensibiliza com a primeira dose. E a segunda dose que vai imunizar a criança. Então, se ela não completar essa segunda dose, ela não vai ter imunidade, digamos, 99% da vacina. E deve ser publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União a resolução do Conselho Federal de Medicina que redefine critérios para a realização de cesariana agendada. A medida estabelece que nas situações de risco habitual a cesariana seja realizada a partir da 39ª semana. Antes, era possível agendar o parto a partir de 37 semanas de gestação. A determinação do Conselho já é adotada em outros países desde 2013. Não havendo situação de risco, a mulher que optou por cesárea deve fazer a partir da 39ª semana de gestação. De acordo com o Instituto Norte-Americano de Saúde da Criança, entre 37 e 39 semanas, o bebê atravessa uma fase crítica de desenvolvimento do cérebro, dos pulmões e do fígado. No período inferior a 39 semanas, os bebês são mais suscetíveis a complicações respiratórias. Hoje, a partir dessa resolução, o médico tem uma segurança de dizer não, se a senhora quer uma cesariana, nós podemos fazer uma cesariana. A paciente vai assinar um consentimento informado, esclarecido de que ela está solicitando essa cesariana e vai ser feita cesariana. Só que o momento em que vai ser feito vai ser quando o bebê estiver com uma maturidade suficiente para que a gente não tenha esse risco. Isso é 39 semanas. De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de cesarianas no país chega aos 55% dos partos realizados. No setor privado de saúde, o número é ainda maior, chegando a 84,6%. Difundir a ciência entre crianças e escolas públicas para estimular o gosto pelo estudo e pesquisa desde o ensino básico. Com esse objetivo, estudantes do primeiro semestre do curso de odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul foram ao bairro Restinga, na zona sul da capital. Os acadêmicos deram dicas de saúde bucal por meio de oficinas lúdicas para as crianças atendidas no Centro de Promoção da Infância e Juventude. E usado por gerações de famílias, o velho termômetro de mercúrio pode estar com os dias contados no Brasil. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária abre hoje uma consulta pública para discutir a proposta de proibição do produto. A Jaqueline é a mais nova dos três filhos da Daiane. Com um trio em casa, termômetro é artigo de primeira necessidade. Febre não avisa, né? Pega de repente. E esse termômetro é digital ou ainda é daqueles de mercúrio? É digital. Mas tem quem confie mais nos velhos termômetros de mercúrio. Eu confio nos antigos. Eu acho mais garantido, né? Aquela coisa que está te aparecendo normal ali, né? E o outro não sabe se vai funcionar direitinho ou não, né? Nesta farmácia, o termômetro analógico de mercúrio custa a metade do digital. E a mesma proporção vale para a venda. Mas não é só por causa do preço. É uma questão que veio de avô para pai, de pai para filho e que a gente continua implementando ainda. A questão é cultural e foi difícil de ser aceita, até mesmo na academia. Nos laboratórios de fisico-química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, hoje, a maior parte dos imensos termômetros de mercúrio é peça de museu. Mas houve resistência na troca para os digitais, mesmo sendo comprovada a equivalência quando o termômetro digital é de qualidade. Se já estava acostumado a trabalhar com o termômetro de mercúrio, ao passar por um sistema analógico digital, com até a possibilidade de levar a medida de temperatura dos dados para o computador e utilizar numa planilha, e de outra forma era olhar para a coluna de mercúrio, anotar, ver a temperatura, tudo isso aí era um jogo que o aluno fazia, e o professor estava acostumado a fazer aquilo, então ele queria fazer daquela forma. Aí muda, vai direto para o computador, tem que saber qual é que é o programa, o computador tranca. Não, isso aí não funciona bem, eu não quero. A consulta pública da Anvisa para retirar os termômetros de mercúrio do mercado faz parte de um compromisso assinado por 140 países, incluindo o Brasil, de banir produtos com este material químico até 2020. A contaminação por mercúrio tem efeito cumulativo, tanto para as pessoas como para o meio ambiente. O risco, no caso dos termômetros, é a quebra do equipamento e a dispersão deste metal pesado em estado líquido. Uma vez quebrou, aí uma vez quebrou, mesmo que seja uma gotinha, duas gotinhas, uma grama, uma grama seria muito, mas 100 miligramas ou 50 miligramas de mercúrio, aquele mercúrio vai ficar por um bom período da vida da pessoa contaminando o ambiente. Cerca de 60 policiais cumpriram nove mandados de busca e apreensão nesta manhã na região do Beco dos Cafunchos e da Vila Atamanca, zona leste da capital, na divisa com o Viamão. Com a operação de hoje, o objetivo da Polícia Civil é encontrar provas e aprender materiais que possam ter sido usados no incêndio de um ônibus na semana passada. Um fuzil e roupas camufladas foram encontradas nesta manhã. Conforme a polícia, o incêndio no coletivo ocorreu por conflitos entre facções rivais de traficantes. Depois que houve o incêndio, os rodoviários chegaram a cancelar as viagens para a região na semana passada. Nesta segunda-feira, os coletivos começaram a operar às seis e meia da manhã e funcionam normalmente até às sete e meia da noite. Uma ideia simples, mas que pode salvar vidas. Moradores de alguns bairros da região central de Porto Alegre fizeram um projeto em parceria com a Brigada Militar para coibir assaltos na vizinhança. A iniciativa que há 20 dias utiliza as redes sociais para mobilizar a comunidade está fazendo sucesso também nas ruas. No bairro Cidade Baixa e parte do Azenha e Santana, a Pito é sinal de alerta para toda a vizinhança. A Carla sai com o dela no bolso e busca mais adeptos. O objetivo é espalhar a informação de vizinho a vizinho para mudar um sentimento geral. Tem medo, porque a gente não, por exemplo, eu não saio mais escurecer, eu não boto mais para fora da porta, porque a gente tem medo, né? Eles já têm seis grupos de segurança no WhatsApp com a participação da Brigada Militar. Agora o apito do projeto Vizinhança Vigilante serve como um alarme para que o vizinho que ouvir notifique a emergência pelo aplicativo ou direto na companhia da Polícia Militar do bairro. São quatro tipos de silvos. alerta para um suspeito, um ladrão, aviso de que foi vítima ou o pedido de socorro. O ladrão estiver te assaltando, não vai correr perigo à toa, né? Espera, deixa ele embora. Quando ele estiver indo, tu apita para avisar a comunidade toda que foi assaltada e para que alguém possa acionar a polícia que vence a socorrer, né? E isso já deu certo com o vizinho? Já, já, já. Funcionou. A senhora da frente viu que estava ocorrendo um assalto no comércio na frente, assim, ela pegou, começou a apitar e o ladrão fugiu e a polícia foi atrás dele. O nono batalhão da Brigada Militar participa de 52 grupos de WhatsApp na cidade. Para o comandante, a iniciativa destes novos guardiões aciona um tipo de alarme que pode até inibir o crime. As experiências que já existem sobre esse assunto nos indicam que há uma redução, então, da violência e criminalidade nesses locais que adotaram esse tipo de ação. A região é boêmia, tem forte vocação comercial, mas é essencialmente residencial. E os moradores querem cuidar uns dos outros. A gente acaba se tornando uma família grande, né? Cada um cuida do outro. Eu acho que a gente acaba se unindo para tentar reverter essa situação. Para entrar para o grupo e receber o treinamento dos Silvos do Apito, é só solicitar pelo Facebook no grupo Vizinhos na Calçada. O Ministério Público e a Polícia Civil investigam o caso de um cachorro mutilado em São Borja, na fronteira oeste. Um animal de rua, conhecido pelo nome de Bolachinha, entrou no pátio de uma casa, o que teria desagradado o morador que castrou o cachorro. Encontrado sangrando, foi levado para o socorro, mas acabou sendo sacrificado por causa da gravidade dos ferimentos. O fato, tornado público pelas redes sociais, teve grande repercussão em São Borja e causou comoção social. Cerca de 700 pessoas, algumas com seus cãezinhos de estimação, participaram neste domingo de uma manifestação em defesa dos direitos dos animais e denunciando a morte cruel do cachorro Bolachinha. As mínimas no norte do estado seguem baixas nesta segunda-feira. Na serra, tempo parcialmente nublado e variação térmica alta. Em Caxias do Sul, os termômetros chegam à marca dos 9 graus esta manhã, mas à tarde pode chegar a 20. Mesma variação térmica no Planalto Médio, com nebulosidade um pouco mais forte. Faz 21 graus em passo fundo. E no noroeste, sol entre nuvens, com possibilidade de chuva pela noite. A máxima pode alcançar os 24 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco. Arroz e feijão mais caros comprometem a alimentação diária do brasileiro. E também, mais um dia de greve dos municipais da capital é marcado por protesto na Secretaria Municipal de Educação. Tempo chuvoso na fronteira oeste durante toda esta segunda-feira. Devido a isso, a temperatura não sobe muito. Em Uruguaiana, a máxima não ultrapassa os 18 graus. Mesma condição em São Borja, que terá uma variação térmica de apenas 3 graus e máxima chegando a 19. E mais longe da fronteira, a chuva estia em um pequeno período da tarde, mas volta no início da noite. Faz mínima de 11 e máxima de 18 graus em Alegrete. O 14º dia de greve dos municipais da capital foi marcado esta manhã por um protesto junto à sede da Secretaria Municipal de Educação e do Procon Municipal, impedindo o ingresso de servidores. De acordo com o sindicato da categoria, já são 12 mil funcionários públicos municipais paralisados, o que corresponde a 70% do total. 60% das 97 escolas municipais também teriam aderido à greve. Novas manifestações estão programadas para esta tarde, como tentativa de retomar o diálogo com a Prefeitura. Em entrevista coletiva, o prefeito José Fortunati declarou que as negociações estão encerradas e anunciou o calendário de progressão salarial. Estamos fazendo um esforço muito grande. Os cenários foram por demais discutidos e chegamos ao nosso limite. Um limite que não permite, de forma alguma, de forma responsável, nós avançarmos um centavo a mais do que nós já propusemos. Nós vamos pagar as progressões de forma regular a partir do próximo mês. O vale-refeição, que havia sido negociado, de R$ 20,22. E estamos, porque ouvimos os servidores, e o próprio Simpio havia se manifestado, apresentando a reposição de acordo com o cenário 3, que foi o cenário unânime entre os servidores como o mais adequado. Presença obrigatória nas refeições diárias de milhões de brasileiros, o feijão virou artigo de luxo nas últimas semanas. É que o preço do produto disparou nos pontos de venda. E o motivo? O clima, que não favoreceu a safra deste ano. Os comerciantes reclamam. Está difícil encontrar feijão para vender. Ainda estão fornecendo, mas está meio escasso. A gente tira uma quantia, eles mandam uns 30% a menos ainda. Este outro não resistiu ao aumento do preço do fornecedor e passou o quilo de R$ 5,90 para R$ 7,50. Teve que repassar para o consumidor. Repassar, não tem como segurar. O pessoal está comprando muito feijão ou está segurando? Olha, aumentou bastante a venda de feijão nos últimos dias. Agora vamos ver depois dessa alta como é que fica, né? O excesso de chuvas e as variações na temperatura reduziram a safra do feijão este ano. Além disso, muitos produtores optaram pela soja. O resultado é o aumento no preço. Segundo o IBGE, o feijão preto subiu 15% em um ano e o carioca, o mais consumido no país, 60%. Parceiro no prato do brasileiro, o quilo do arroz ficou 13% mais caro no mesmo período. E quem ganha menos acaba sofrendo mais. Quando são produtos essenciais, principalmente de alimentação e alimentação básica, como é o arroz e o feijão, é muito difícil de substituir. Então, o que acontece? O consumidor sente muito mais no seu bolso e principalmente aquele consumidor de baixa renda que tem nesses produtos, que tem uma destinação de grande parte dessa renda para esses produtos. A economista da Fundação de Economia e Estatística afirma que a importação do feijão da China e do México deve resolver apenas parcialmente o problema do preço. Como arroz e feijão são essenciais na mesa, restam poucas alternativas para o consumidor. Dona Cirlei já está pensando em mudar o produto de categoria. Vou começar a fazer lentilha, né? Feijão não está sendo sobremesa agora por causa do preço. Centro do Estado com temperaturas atípicas para o inverno nesta segunda-feira. No Vale do Rio Pardo o dia amanheceu bastante nublado, mas o sol aparece à tarde. A máxima chega a 21 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, onde pode fazer mais calor. Faz 23 graus à tarde. E mais para o sul, tempo parcialmente nublado com nebulosidade aumentando pela noite. Faz mínima de 14 e máxima de 21 graus em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. E neste final de semana teve teatro de rua em um local insólito, o cemitério da Santa Casa em Porto Alegre. A segunda-feira será de nebulosidade alta e chance de chuva no sul do estado. Na fronteira, as precipitações chegam logo no início da tarde, mas as temperaturas não diminuem. Em Bagé, a máxima alcança 21 graus. Em Pelotas, céu encoberto durante todo o dia. Faz 20 graus. E no litoral sul, o sol não aparece, mas também não chove e não faz frio. A mínima fica em 14 e a máxima em 21 graus em Rio Grande. Conhecida por quase todos os amantes da música, como a viúva de John Lennon, Yoko Ano se destacou antes e depois do relacionamento com esse Beatle, pela carreira como artista plástica. Um pouco dessa trajetória a gente vai conhecer agora e vai ser comentada aqui no programa pela jornalista lá da FM Cultura, a Lena Kurtz. Olá a todos. Olha, essa semana tem uma agenda farta para todos aqueles que amam arte. Só para dar uma ideia, tem exposição de artistas modernistas na Fundação Iberê e também mostra de pintura sobre ouro preto do Carlos Schlier no Paço Municipal. Lógico que eu, oportunamente, vou falar sobre tudo isso, mas hoje meu destaque é a Yoko Ono, isso mesmo, a viúva do John Lennon, que, como ele mesmo dizia, é a artista mais famosa e desconhecida do mundo. Todo mundo sabe quem é, mas ninguém sabe muito bem o que faz. De fato, desde que eles se casaram, se criou um culto de ódio a Yoko e isso, claro, acabou influenciando a carreira dela. Mas a Yoko é uma artista importante na história da arte. Ela fez parte do grupo de Vanguarda Fluxos nos anos 1960 e foi o que tirou a arte dos museus e criou a performance. uma coisa comum hoje, mas naqueles tempos, inovadora e até chocante. E ela nunca deixou de produzir arte. Hoje há, inclusive, uma justa revalorização da artista que ela verdadeiramente é. O ponto de partida do trabalho dela são as chamadas instruções que ela deu início nesse livrinho aqui, o Grapefruit, de 1964, e que dizem coisas como usa teu sangue para pintar, continua pintando até desmaiar, continua pintando até morrer. Ou então, desenha um mapa para te perder. Há uma versão do livro em PDF na internet, em português, para baixar gratuitamente no endereço monoscopy.org. E quem tiver condições de ir, está acontecendo neste momento uma retrospectiva da obra da Yoko Ono no Malba, o Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, chamada Dream Come True, com 80 trabalhos dela, inclusive registros sonoros, os famosos uivos, que são também manifestação da extrema ousadia e liberdade que perpassa por toda a obra da Yoko Ono. A mostra no Malba é dedicada às mulheres que sofrem violência e há um link no site do museu para quem quiser deixar depoimento. O endereço é malba.org.ar. Afinal, como ela mesmo se descreve Yoko é uma pessoa que gosta de pensar e de provocar. Por hoje é isso. Termina amanhã o oitavo Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Um evento que possibilita aos amantes das artes cênicas e experiências nada convencionais. Neste final de semana, uma companhia realizou a apresentação em um dos mais importantes cemitérios do Estado. Atores e espectadores compartilharam as emoções de se encontrar com o personagem de Shakespeare em meio a túmulos que contam mais de 100 anos de história do Rio Grande do Sul. Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Missão Desbravar a Memória e a Cultura de Porto Alegre. Pode parecer estranho, mas esse grupo de curiosos decidiu que a melhor hora para isso era no meio da noite. E foi assim que a história de um dos cemitérios mais importantes da capital foi contada. Nós temos vultos históricos aqui enterrados. Nós temos, por exemplo, o Pinheiro Machado, o Júlio de Castilhos, o Borges de Medeiros, o Iberê Camargo, o Teixeirinha. Muitos desses túmulos, muitas dessas pessoas que estão aqui enterradas são nomes de rua da nossa cidade e vindo aqui conhecendo essa história que nós contamos nas mediações é possível compreender um pouco da história da cidade. A vida, existe vida após a morte e no momento em que você está... A visita fez parte da programação do 8º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Este ano, um dos eixos do evento são os espaços singulares. E quer espaço mais singular que o cemitério? Só neste aqui, mais de um milhão de pessoas já foram enterradas desde 1850. Boa parte da história do Rio Grande do Sul está nesse cemitério. Do ponto de vista histórico, social, desde Júlio de Castilhos enterrado aqui, essa é a importância desse espaço singular. E evidentemente que a obra, o Shakespeare, com todo o seu imaginário em relação aos fantasmas, é uma brincadeira com esse link, com esse território aqui, com esse sítio. No meio da visita, uma surpresa. O grupo foi convidado a invocar o espírito de William Shakespeare. Se ele veio, eu não sei, mas alguns personagens do mestre fizeram questão de aparecer. Julieta Hamlet, Ricardo III, surgiram numa história inédita e improvisada. Na verdade, o trabalho é sobre os personagens. Cada actor aprofundiza seu personagem, a personalidade de seu personagem, a história de seu personagem em cada peça de Shakespeare e a partir daí se produz esse encontro em que as relações entre os personagens sim são criadas no momento. Geralmente, vai-se uma tragédia, porque as obras de Shakespeare, as tragédias, terminam mal. Então, geralmente, todas as noites, acontece uma tragédia sobre o final que não sabemos qual será. No fim das contas, a experiência causou sensações boas e ruins. Eu esperava uma coisa diferente, esperava uma qualidade melhor, tanto dos atores quanto da produção, porque, por ser um improviso, acabou ficando bem clichê e bem desconexo a muitas partes, então, no final, a gente acabou não aproveitando muito. E eles nos surpreendem nessa medida pelo local, pela forma improvisada com que trabalharam. Eu achei muito bacana e eu acho que as pessoas têm que vir assistir, é muito legal. O Festival Internacional acontece até amanhã e a programação pode ser conferida no site ftrpa.com. Morreu hoje pela manhã um dos jogadores históricos do Internacional na era Beira Rio. Luiz Carlos Lopes, do Caçapava, estava na terra natal, origem do apelido, e sofreu um infarto aos 61 anos. O ex-atleta será sepultado no município ao final da tarde. Como profissional, o ex-meio-campista conquistou três campeonatos gaúchos, fez parte do grande time colorado, bem-campeão brasileiro em 1979, melhor, 75 em 1976, e ficou no clube até o começo de 1979. Atuando aí depois no Corinthians, no Palmeiras. Fica a nossa homenagem então ao Caçapava. Boa tarde para você, você vai ter mais informações sobre ele no plano do jogo em seguida. Às sete da noite você acompanha outras notícias no Segunda Edição. Boa tarde e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Obrigado.